Nós aprovamos também aqui uma CPI, conseguimos a assinatura, falta o Rodrigo Maia instalar essa CPI, a CPI da Lava Jato. Quem está acompanhando a operação Vaza Jato, ou seja, a divulgação das conversas entre os promotores e o juiz Sérgio Moro, ou as conversas entre eles mesmo, está vendo que aquilo é uma vergonha, aquilo é uma indecência. Agora, o que saiu hoje? Que uma procuradora trabalhou para produzir ações pelo afastamento de juízes do Supremo Tribunal Federal. Ora, uma procuradora não ganha para isso, ela não ganha para atacar o Supremo Tribunal Federal, ela ganha para trabalhar em defesa do Brasil e da população brasileira. Então, minha gente, nós precisamos fazer uma limpeza nessa política odiosa da Operação Lava Jato e temos que investigar o que aconteceu. Eles prenderam dezenas de pessoas. Lula está preso até hoje, sem provas, sem uma condenação calcada em mentiras. E agora, as coisas estão vindo à luz. E é essa luz que nós queremos que seja mais ampla ainda, que ilumine os fatos e que o Brasil possa saber o que realmente aconteceu na Operação Lava Jato. Lula livre!